Esse é o Jornal Tribuna da região aqui em Bonfim do Piauí, cidade aqui da micro região de São Amnonato. Nós estamos aqui observando uma mini agência aqui do Bradesco, estabelecida aqui na cidade de Bonfim e foi assaltada ontem à noite. Tentaram assaltar aqui. Inclusive, nós estamos observando que o cofre foi estourado, o maçarico... Mas não conseguiram. Nessa agente? É, nós recebemos uma informação do gerente para vir checar a agência do Bradesco, o caixa aqui. E nós nos deslocamos para cá em um espaço de 5 a 7 minutos. Quando chegamos no local, nós estava quente, onde usaram o maçarico, né? E não conseguiram obter o arrombamento do caixa. Aí saíram informações de duas pessoas que saíram em alta velocidade em direção aqui à pista, a BR, né? E dar acesso a São Amnonato. Fizemos uma... Tivemos informação de mais outra pessoa, no caso, a terceira informação. E vieram, primeiramente deixaram no veículo, que depois, em seguida, quando ouviram, 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 né? O deslocamento nosso do local até a agência sair em velocidade. Me joguei imediatamente com saudade do Melo e fumamos a vaza branca, né? Não tivemos informação e retornamos para o local do atentatismo de assalto. Mas não conseguiram levar o dinheiro, não conseguiram roubar o cofre. Só tentaram, mas danificaram toda a agência do... Sargento, isso aqui já é uma ação já costumeira aqui na região, esse tipo de assalto, né? Já é pela terceira vez que se pratica esse tipo de crime no Imbofino. Duas vezes a escorreu e agora a terceira vez a caixa aqui do Bradesco, né? Então já vem de longa temporada, né? Inclusive também aí nas outras regiões. Nas outras regiões, como de Seuco Verde, né? Os municípios. Dão no Censo, não está nem com 15 dias que teve dois assaltos. Nós estamos cerceados aqui entre Campo Alegre de Lourdes, Pilo Arcar, Remanso, Centissé, Casa Nova. Essa região aqui da Bahia, ligada ao Piauí aqui, a micro região de São Raminonato. Toda ela hoje é pulverizada desse tipo de ação, não é isso? É, essa região de Campo Alegre de Lourdes, Enis de Abreu, Caracol, Bonfim, Vaza Branca, que tem agência dos corrigos, ela está, dentro de qualquer momento, ela poderá ser assaltada. Então a quadrilha é muito grande, é especializada nesse tipo de arrombamento. Mas nós temos aqui o nosso clube da Força Tática e o apoio aqui do CEPAC de Campo Alegre. No momento não conseguimos entrar em contato com o CEPAC, mas logo vou entrar em contato com ele para repassar todos os dados que aconteceram aqui. Está certo, Sargento Paulo. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Tribunal da Região. Um abraço. Obrigado, digo eu.